Oi galera do meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vou ensinar pra vocês uma coisa muito legal, que é como se fazer colagem no enxote. Gente, enxote é um aplicativo que eu tenho aqui, ó, que é esse daqui. Eu já fiz um vídeo aqui no canal de como fazer vídeo no enxote e hoje eu vou ensinar a vocês como se fazer colagem no enxote. Gente, primeiramente, vocês precisam ter fotos no celular de vocês, porque aí as fotos já vão ficar salvadas no aplicativo. Mas antes de começar o vídeo, vai deixando muito like no vídeo e se inscrevam no canal pra gente bater logo 80 inscritos, tá bom galera? Falta muito pouco, então compartilha o meu canal. Bora lá galera. Bom, vocês vão apertar aqui, colagem. Aí, aqui gente, eu já tenho algumas fotos minha, mas aí vocês podem fazer com as fotos que vocês quiserem, inclusive fotos de vocês mesmos. Aí vocês vão clicar nas fotos que vocês querem pra fazer a colagem. E vai aparecer isso daqui. Aí aqui embaixo tem algumas opções. Você pode escolher Lautida Que é o jeito Que vai ser a sua foto Olha só Eu vou ficar com esse jeito aqui, ó Que tá aqui branquinho Aí agora vocês podem escolher filtro Podem escolher o filtro que vocês quiserem Aí vocês vão clicando nas outras fotos pra colocar filtro nelas também Olha só que legal, gente É bem facinho Pronto, galera Cada foto aqui tá com um filtro Aí vocês podem colocar fundo Podem escolher a cor que quiserem Aqui embaixo, no gradiente São cores misturadas Tipo degradê, sabe? Aí aqui Onde tá escrito cor São cores separadas Ó Vou escolher a cor vermelha Olha só Vocês podem colocar figurinhas também Aqui, ó Tem o pack emoji completo Que significa pacote de emoji completo São 84 adesivos E tem inclusive Essa figurinha aqui de like E pra você baixar Basta você assistir um vídeo Eu acho Ou não Não, gente É só você apertar mesmo Que já aparece aqui E, gente Como estamos É... No tempo, assim Na época de Natal Eu vou colocar Essa árvore aqui Linda, maravilhosa Aqui no cantinho E também vou colocar Essa estrela Embaixo da árvore Prontinho, galera Aí ficou assim Eita Ficou assim A minha colagem Tem várias outras opções Aqui também, ó Tem borda Ó Que é o tamanho Peraí Ó Vocês podem escolher O tamanho aqui Vou deixar assim Isso aqui É... Pra vocês, tipo Quando vocês quiserem Separar as fotos Deixarem elas mais soltinhas Aqui Vocês podem Colocar aqui, ó Aí elas vão ficar mais soltas E aqui Deixa eu ver o que que é Peraí, gente Aqui É... A borda das fotos Tipo Redonda Quadrado Vou deixar redonda E... Tcharam Assim que ficou A minha colagem Aí agora é só apertar Salvar E pronto, galera A colagem está pronta E aqui Você pode, tipo Escolher Aonde que você vai Compartilhar A sua foto Tipo Você pode postar No Facebook Pode compartilhar Pra alguém No WhatsApp Pode ser no Stories Messenger E-mail Instagram Twitter Enfim Mas você tem que ter Os aplicativos Pra poder compartilhar Neles Se não, não dá E... Vamos ver aqui, galera Tcharam A nossa colagem Está pronta E eu já fiz Uma colagem Inclusive eu compartilhei Com uma amiga Aqui no WhatsApp E eu vou mostrar A outra colagem Que eu tinha Feito Galera Ó, você pode Apertar Rejeitar Porque Não tem problema, né? Ó Essa colagem Aqui foi a que eu fiz Antes de fazer Essa agora Que eu fiz com vocês Ó, você pode Ajustar Ó, ajustar Pode recortar Enfim Tem plate Eu não sei O que é isso Ó Aí está vendo, galera? E essa Colagem Já estava Salva Gente, olha aqui, ó O aplicativo Que eu estou usando Bobizem Ó, aí você tem que apertar Aqui Onde eu estou Passando aqui E aqui Quando você for fazer Vídeo E aqui é foto Ó Todas as fotos Que você tem Gente, essas fotos Aqui, ó São de Famosos Tipo da Duda Pimenta E Da Sofia Valverde É porque eu postei Um vídeo No meu canal Aí vocês vão lá ver Não vou dar spoiler Vocês vão lá ver Pra conferir Bom, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês Tenham gostado Não se esqueçam Não se esqueçam de deixar Like no vídeo E de se inscrever No canal Agora Tchau, tchau E até o próximo vídeo Bye Tchau Tchau